Amém 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 E aí oi 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 Amém. cái cê vai, vai, vai é um grande é um grande é um grande que é um grande que ele fica é um grande que ele fica é uma grande é um grande mas é um grande à primeira eu não me falo é uma grande Não o que ele é um, mas eu não volto Eu não volto a minha vida Eu não vou amar a minha vida Eu meu amor, eu não vou ficar Eu não vou ficar com a minha vida Eu não vou ficar com a minha vida Eu não vou ficar com a minha vida Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau